Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana, professora responsável pelo componente curricular de língua portuguesa. Estou muito feliz de nós termos chegado, então, juntos à nossa nona aula de morfologia. Nas aulas anteriores, vocês devem estar lembrados que a gente trabalhou alguns conceitos com relação a radical, a prefixos e a sufixos. E na aula anterior, eu comentei com vocês que havia faltado que nós trabalhássemos, então, com os sufixos adverbiais, porque como a gente falou anteriormente, né, os sufixos vão se dividir em nominais, verbais e adverbiais. E eu deixei, então, para trabalhar nessa aula com vocês, os nossos últimos tipos, então, de sufixos, que são os adverbiais. Pode passar. A gente vai ter um único sufixo adverbial. Lembram que quando nós falávamos em sufixos nominais e em sufixos verbais, a gente tinha aquelas listas enormes com vários sufixos e cada lista, né, tinha um sufixo, um significado e algum exemplo? Pois é. Dentro dos adverbiais, a gente vai ter um só. Nos nominais, a gente tem listas grandes, tanto de prefixos gregos quanto latinos. Nos verbais, a gente vai ter também listas grandes, diferenciando significados. E agora, nos adverbiais, a gente vai ter um único sufixo. Vamos dar uma olhadinha nele com calma. O sufixo adverbial que a gente tem em língua portuguesa é o mente, né, lembrando que o sufixo é sempre ao final da palavra, tá? Ele vai ser um sufixo que vai formar adverbios de modo, tá? Isso a gente já conversou. Também na aula 4 ou 5, eu não me recordo bem, mas vocês podem retomar para ter esse conteúdo, tá? Então, esse sufixo mente, ele vai formar adverbios de modo. Por exemplo, olha ali no quadro. Se eu disser assim, a criança agiu bondosamente, a criança agiu de modo bondoso, tá? Então, a gente tem ali o mente usado para modo. Mas ele também vai aparecer em casos de, por exemplo, adverbios de tempo. Quando eu digo assim, antigamente, tá? Ou futuramente. Eu estou falando de uma relação de tempo. E ainda assim eu uso mente. Ele pode aparecer em advérbios de afirmação, como por exemplo, certamente. Ele também pode aparecer em advérbios de negação. De negação não, desculpa. De dúvida. Como provavelmente, possivelmente, tá? Então, apesar dele ser um único sufixo de advérbios, ele vai formar advérbios de mais tipos variados, tá? Vamos adiante. A gente vai falar, então, um resumão de tudo aquilo que a gente viu sobre estudos morfológicos. A gente vai olhar como se dividem esses estudos, o que a gente vai olhar em cada parte desses estudos e o que a gente precisa fazer para prestar atenção em como isso vai aparecer lá nas nossas questões do Enem. Existem algumas vertentes desses estudos morfológicos. O que é isso? Existem maneiras variadas de olhar a morfologia dentro de um contexto mais amplo. A primeira maneira que a gente tem é através do estudo dos morfemas. A gente já olhou isso também em outras aulas, tá? E aqui eu trouxe um exemplo que eu acho que é mais fácil de vocês entenderem. Aqui eu tenho, né, fer, F-E-R-R, que é o meu radical. E a ele eu posso acrescentar uma série de sufixos, como, por exemplo, ferroviária, ferramenta, ferrugem, ferreiro. E essas séries de sufixos que eu acrescento, esses morfemas, tanto radical quanto sufixos, vão ser responsáveis por formar esses significados. Vamos adiante. Ou seja, estudar, né, esses morfemas, estudar essa estrutura, é conhecer os elementos que vão ser formadores das palavras. Assim, compreendemos melhor o significado de cada uma delas. Quais vão ser esses elementos? Vamos olhar de novo. Pode passar. Primeiro deles que a gente já viu ao radical, né, que é aquele que vai possuir a significação principal da palavra. Acrescido a ele, a gente tem os afixos, que vão se dividir em prefixos, quando eles vêm antes do radical, e sufixos, quando eles vêm depois. A gente tem também a vogal temática, que é aquela primeira vogal que aparece depois do nosso radical. E que lá no caso dos verbos, ela é responsável por nos dizer se o verbo é da primeira conjugação, da segunda conjugação, ou da terceira conjugação. Ar, er e ir. E que junto com o radical, quando a gente tem a vogal temática e mais o radical, a gente chama de tema, lembram? E por fim, a gente tem as desinências, que vão se dividir também nas desinências, né, a desinência verbal, modo temporal ou número pessoal, e a desinência nominal, que pode ser tanto de gênero quanto de número. Isso tudo aqui a gente já passou, uma revisão e uma retomada para que vocês deixem guardados esses conceitos. As desinências, né, de gênero, elas podem indicar tanto masculino como feminino. Então, aqui a gente tem dois exemplos, menino e menina. Esse O marcando masculino e esse A marcando feminino. Elas podem indicar singular ou plural. Exemplo, menino e meninos. Pessoal, tem um negócio que é um termo mais técnico, tá? Que dentro do português se chama desinência zero. Quando eu digo menino, eu estou marcando que ali eu tenho um singular. Por que eu estou marcando que eu tenho um singular? É como se aqui houvesse um espaço vazio a ser preenchido pelo meu S. Como esse S não está ali para demarcar que existe um plural, aquilo a gente chama de desinência zero, tá? Que ela é uma demarcação de que aquela palavra encontra-se no singular. Além disso, volta, a gente tem as desinências de tempo e de modo, quando a gente se relaciona, então, a um verbo. Exemplo, viajei. Esse E aqui vai indicar que ele está no pretérito perfeito e vai indicar que está no modo indicativo. A gente tem as desinências de número e pessoa, viajaram. Esse AM aqui indica que o número é plural, porque é mais de uma pessoa. E vai me dizer que isso daqui, então, é uma terceira pessoa do plural. Eles viajaram. E as desinências também podem indicar a classe gramatical de uma palavra. Exemplo, viajar. Esse AR aqui é verbo. Viagem. Isso daqui forma substantivo. E viajante. Isso aqui forma adjetivo. Todas essas classificações de verbo, se vocês tiverem dúvida, estão em aulas anteriores de morfologia. Vocês podem retomar. A gente fala sobre tempo, a gente fala sobre modo, a gente fala sobre essas classificações. Também a gente fala sobre o uso dessas desinências, como elas se juntam às palavras e o que elas podem indicar. Tem dúvida? Retoma, tá? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com bastante questão. Eu trouxe várias questões do Enem sobre assuntos que permeiam tudo aquilo que a gente já viu nessas oito aulas anteriores. E para mostrar para vocês de forma prática como a gente pode usar esses conhecimentos que a gente tem. Vamos olhar a primeira delas. Aqui a gente tem um poeminha, tá? Então vamos olhar. Para onde vai essa estrada? Sou Augusto? Para onde vai essa estrada? O senhor Augusto. Eu moro aqui há 30 anos. Ela nunca foi para parte nenhuma, não. Sou Augusto? Eu estou dizendo. Se a gente for andando, aonde a gente vai? O senhor Augusto vai sair até nas Europa, se o mar der val. Vocabulário, tá? Quando acontece... Isso é importante que vocês saibam. Quando acontece de ter alguma palavra, tá? Na questão, que ela seja muito diferente, que ela seja pouco usual. O Enem geralmente coloca para vocês um vocabulário embaixo, que é exatamente isso daqui, tá? Para quê? Para que vocês não corram o risco de, de repente, errar a questão por desconhecimento de algum léxico. Isso não quer dizer que vocês vão ter um vocabulário extenso em todas as questões. Conhecimento de léxico, conhecimento de vocabulário, também é importante para responder questões, tá? Então, assim, não se baseiem nisso como uma tentativa, né, de acerto, porque isso daqui não ocorre sempre. Mas, às vezes, ele coloca lá para ajudar vocês. Então, aqui a gente tem o vocabulário val como lugar do rio ou outra porção de água onde esta é pouco funda e, por isso, pode ser transposta a pé ou a cavalo. Antes de passar o slide, eu quero ler de novo com vocês o enunciado e olhar de novo o texto, tá? Ali. As anedotas são narrativas reais ou inventadas, estruturadas com a finalidade de provocar o riso. O recurso expressivo que configura esse texto como uma anedota é... Olhem aqui. A anedota, primeira coisa. A anedota é piada, tá? Então, sempre que vocês tiverem assim a palavra anedota, vocês têm que pensar em sentido cômico, em risada. O que provoca o riso. Já está ali no enunciado, né? Então, a gente vai ter que procurar qual é o recurso, tá? Expressivo. Esse recurso pode ser uma determinada palavra, pode ser uma construção frasal, pode ser a estrutura de encadeamento dos acontecimentos. A gente vai ter que olhar dentro dessas alternativas o que nos dá, né, essa ideia de riso na anedota apresentada. Vamos olhar quais são as alternativas que ele nos apresenta aqui. Primeira delas. Uso repetitivo de negação. Vamos olhar onde essa negação acontece. Ela nunca foi para parte nenhuma, não. Então, ali a gente tem o nunca e o não. Primeiro, nem dá para dizer que esse uso chega a ser repetitivo. Segunda, será que se a gente falar só que ela não vai, né, a estrada não vai para nenhum lugar, só isso, né, por si só, já provoca... Será que é a negação que provoca a questão do riso ali? Depois, a grafia do termo Europas, né, a gente consegue perceber ali vai sair até nas Europas. O que é aquele Europas? Seria um modo mais simples, mais simplificado, né, um vocabulário mais usual para se falar Europa. Depois, ambiguidade do verbo ir, né, sou ao gusto. Para onde vai essa estrada? Tá? Ali a ideia de ir como marcando um deslocamento e não, né, para onde ela nos leva, onde nós podemos ir através da estrada. depois, a ironia das duas perguntas, né, para onde vai essa estrada? Não chega a ser uma pergunta irônica, né, para mim ela parece uma pergunta bem incisiva. Eu chego para alguém e pergunto, né, onde vai essa estrada? Ela não tem um ar de ironia. Quem fez a pergunta não esperava ser irônico ali naquela construção. E, por último, o emprego de formas coloquiais, ou seja, o emprego dessa linguagem, né, nossa mais do dia a dia, não tanto de acordo com a gramática. O que vai nos marcar, então, esse uso de riso, né, qual é o recurso que vai marcar? Vamos olhar a resposta. Ambiguidade do verbo ir. Por quê? Porque, ao ser interpretado no seu sentido literal e tendo como função o fato da estrada andar, é isso que vai provocar riso. Porque, de fato, a estrada não anda, tá? Quando nós trabalhamos as questões de verbo nas aulas anteriores, se vocês retomarem, vocês vão ver que tem um texto que fala sobre beber de sentido metaforizado. O que que era isso? Lá no texto dizia assim, um rapaz decidiu não beber mais álcool. E daí ele fala que ele bebeu paisagens, ele bebeu quadros de artistas, ele bebeu poemas. E ali era essa construção do sentido que não é literal para o sentido metaforizado. É mais ou menos o que acontece com o verbo ir aqui nessa questão. Quando a gente diz assim, para onde vai essa estrada, a gente não está dizendo que a estrada se desloca. A gente está dizendo aonde eu consigo chegar através dessa estrada. Mas a construção aqui pode causar ambiguidade, pode causar confusão de pensamento e por isso ela é o sentido, o recurso que se usa para expressar então esse sentido de riso, esse sentido de graça no enunciado. Pode passar? A gente vai começar a fazer, a partir de hoje e nas próximas três aulas, o que a gente chama de caminho entre uma análise morfológica e uma análise sintática. Então a gente vai começar a trilhar a diferença entre uma e outra. Primeira coisa, morfologia e sintaxe. É importante que vocês saibam a diferença entre uma e outra. Eu falei para vocês várias vezes sobre a questão de morfo estar ligado com forma. Então a morfologia, ela vai trabalhar com a forma, ela vai trabalhar com a estrutura, é aquilo que segue como um padrão. Eu vou olhar para uma frase, eu vou olhar para uma palavra específica dessa frase e nessa palavra eu percebo, por exemplo, que eu posso conjugar, cantar. Eu percebo o que eu posso fazer. canto, cantava, cantamos, cantei, cantaremos. Quando eu percebo que essa palavra ela indica uma ação que eu faço, ela é usada por uma pessoa gramatical, ela pode ser conjugada no passado, no presente, no futuro, ela indica ali um modo, ela está no modo indicativo, essas características me fazem pensar que essa palavra é um verbo. Isso é uma análise morfológica. Agora, quando eu pego esse meu verbo e coloco numa frase, eu vou usar um exemplo aqui com cantar. Eu cantava no coral. Olha aqui. Eu identifico cantava como verbo. porque ele vai me indicar uma ação, ele vai me indicar a pessoa gramatical responsável por isso. Eu consigo perceber aqui nessa desinência o tempo que ele está conjugado. Isso é análise morfológica. Eu consigo todas essas características olhando para uma palavra. Agora, se eu pegar essa palavra e eu colocar ela dentro de uma frase, aí a coisa funciona diferente. Por quê? Eu paro de olhar ela como um termo único, eu paro de olhar ela como algo que produz sentido só por ser um verbo e eu começo a entender qual é a relação que essa palavra vai fazer com as palavras que são vizinhas dela. Como é que essa palavra se relaciona? Com a palavra anterior, com a palavra que vem depois e com todos os termos que vão montar essa frase. Quando eu coloco ela numa frase, essa forma passa a ter uma função. E é essa função que vai ser responsável por produzir significado. É essa função que vai estruturar como é que funciona a minha frase. É essa função que vai estruturar como é que eu organizo um parágrafo, por exemplo. E é por isso que a gente precisa passar pela análise morfológica para entender quais são essas palavras que vão lá na nossa análise sintática adquirir um significado e dentro desse significado da análise sintática a gente vai poder entender o componente semântico. Se vocês forem olhar em termos de número no Enem, semântica tem um peso muito maior. tanto que as nossas aulas aqui elas estão estruturadas de modo que semântica vai ter uma carga horária maior para vocês. Por que isso? Porque dificilmente vocês vão achar uma questão perguntando, por exemplo, assim, em que tempo verbal está esse verbo? Ou, qual é a pessoa gramatical que conjugou esse verbo? Isso não existe no Enem. Para eles importa como é que este verbo constituiu o sentido dentro dessa frase que está inserida em um contexto enunciativo? É essa a questão que aborda o Enem. O Enem tenta olhar como é que essas palavrinhas vão se encaixar de modo a construir um grande texto. Mas, para chegar nesse texto, a gente precisa fazer toda essa caminhada. Vocês já viram, por exemplo, que a gente entender se o verbo está no passado, presente ou futuro pode mudar o sentido de uma frase. Vocês já viram, por exemplo, que a gente saber que um modo estava no imperativo, que era aquilo que indicava uma ordem, vai nos fazer entender, de repente, uma posição desse locutor com relação ao seu interlocutor. Um verbo no imperativo é muito mais impositivo. Então, aquilo ali também nos fala sobre o contexto de enunciação. Então, pode parecer que a gente está aqui chovendo no molhado, falando de coisas que vocês já sabem, mas todos esses conceitos, eles vão se agregar para que a gente consiga construir lá adiante a semântica, o significado de todas essas frases que a gente está olhando aqui nas questões. Vamos adiante. Trouxe mais uma, tá? Eu sei que o texto aqui ficou pequenininho, por isso eu já trouxe ele ampliado num outro slide. Aqui a gente tem um anúncio, tá? Morumbi. Próxima ao Colégio Pio XII. Linda residência, rodeada por maravilhoso jardim com piscina e amplo espaço gourmet. Mil metros quadrados, construídos em dois mil metros de terreno, seis suítes, três milhões e duzentos mil. Rua tranquila. David Pimentel, ou Davi Pimentel, não sei a pronúncia. Daí tem um código, né, para procurar e um endereço, Morumbi Palácio, um telefone de contato para os interessados. Vamos olhar o enunciado. Os gêneros textuais nascem emparelhados a necessidades e atividades da vida sociocultural. vamos entender a frase antes de seguir, tá? Gêneros textuais. O que é isso? Os textos, eles vão se organizar em grupos que têm semelhanças. Por exemplo, carta. Carta é um gênero textual. Carta é aquilo que tem um remetente, um destinatário, ela tem uma saudação, ela tem um corpo de texto, ela tem uma despedida. geralmente ela ia, né, hoje a gente já não troca mais cartas, mas ela ia em um envelope com essas informações na frente e atrás, tá? Isso é um gênero, tá? É o gênero carta. E esses gêneros vão se organizar, olha o que diz ali o enunciado, eles nascem, eles surgem emparelhados a necessidades e atividades da vida sociocultural. Vou continuar usando o exemplo da carta. Antigamente, nós mandávamos cartas. Com o advento da internet, passamos a mandar e-mails. Com a facilidade do celular, hoje nós nos comunicamos por mensagem de aplicativo. A gente teve um gênero que foi se modificando e foi fluindo de acordo com essas necessidades e essas atividades da vida, tá? Por isso, caracterizam-se por uma função social específica, um contexto de uso, um objetivo comunicativo e por peculiaridades linguísticas e estruturais que lhes conferem determinado formato. Vamos entender o que está ali. Não adianta a gente só ler, a gente precisa entender o que a questão pede. O gênero tem uma função social, tá? A gente só se comunica com alguma finalidade, tá? A princípio, a gente não conversa sozinho. E mesmo que a gente converse sozinho, a gente está conversando de repente para se lembrar de alguma coisa, para nos advertirmos, né? De alguma ação que a gente possa fazer e a gente pensar, ó, nossa, não posso fazer isso, tá? Então, mesmo essa comunicação, quando ela é um monólogo, ela tem um objetivo. O que o nosso enunciado está dizendo ali é que esses textos, qualquer texto construído, ele vai cumprir uma função social específica. Ele vai ter um contexto de uso, ou seja, ele vai ser usado em uma determinada situação. Para quem eu escrevo uma carta? Qual é a função de uma carta? Para que eu uso uma carta? Ele vai ter um objetivo comunicativo, né? Para que ele existe? E ele vai ter as suas peculiaridades, que foi o que eu comentei antes da carta. Tem um destinatário, tem um remetente, tem um corpo de texto, tem ali uma saudação, né? E uma despedida. Isso é uma estrutura peculiar, né? Linguística daquele determinado contexto, daquele determinado gênero. E quando a gente olha para essas estruturas, quando a gente olha para essa finalidade, a gente consegue perceber a qual gênero aquilo ali pertence, tá? Esse classificado, foco aqui, classificado, ele já está me dando qual é o gênero daquele texto que ele trouxe antes. Ele está me dizendo que isso ali que apareceu antes é um classificado. O que é um classificado? É, né? Um trechinho, um texto com o objetivo de vender alguma coisa, né? Ou de disponibilizar algum serviço, por exemplo. Então, esse classificado procura. Eu tenho o gênero, agora ele vai me dizer qual é o objetivo desse gênero. procura convencer o meu leitor a comprar um imóvel e para isso ele utiliza-se de. Vamos olhar ali o que ele traz como alternativas. Na letra A, a predominância das formas imperativas do verbo e a abundância de substantivos. O que a gente tem ali de verbo? A gente tem imperativos, vocês lembram dos imperativos dos verbos? Que eu brinquei com vocês que era o verbo da mãe, né? Que é aquele verbo que manda, faça, use, leia, né? Isso não acontece. Aqui, por mais que ele queira vender o imóvel, não está escrito lá compre, adquira, tá? A ideia da aquisição ela é dada por contexto, mas ela não é uma imposição como um verbo imperativo. Depois, uma riqueza de adjetivos que modificam os substantivos revelando qualidades dos produtos ali. Linda residência, maravilhoso jardim, amplo espaço gourmet. Não é só uma cozinha, não é uma cozinha simples, é um amplo espaço gourmet. né? Então, ali a gente tem rua tranquila, tá? Aquelas, aqueles adjetivos, eles caracterizam os substantivos e vão mostrar qualidades do produto. Vamos olhar a próxima. Uma enumeração de vocábulos que visam conferir ao texto um efeito de certeza. Pensando que isso daqui é um classificado, pensando que o objetivo dele é vender um imóvel. Em tese, a certeza já é um pré-requisito desse enunciado. Eu não posso querer oferecer um imóvel com características que não são dele. Eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenho mil metros de áreas construídas se eu não tenho essa metragem de área construída. Então, assim, o fato de ter ali uma enumeração, né, de vocábulos, não é garantia, aliás, não é isso que garante a certeza daquela situação. O que garante a certeza é o fato de ser um classificado, porque a gente espera que as pessoas não estejam anunciando, né, coisas que não existem. Tá? Depois, emprego de numerais quantificando as características e aspectos positivos do produto. será que é o fato deles usarem ali mil metros, dois mil metros, seis suítes, que vai convencer o leitor a comprar isso? Pensa assim, eu penso por mim, tá? Vou comprar um imóvel. Adianta no enunciado me dizer que tem três quartos e eu chegar no imóvel e os três quartos estarem detonados? É o número que vai me dizer se eu compro ou eu não compro aquilo? Depois, exposição de opiniões de corretores de imóveis no que se refere à qualidade do produto. Será que é isso que vai me construir esse sentido de convencimento do leitor? Vamos olhar o que a gente tem ali, então. Pode passar. A gente tem os adjetivos, né, porque quando eu quero comprar alguma coisa, isso a gente também já trabalhou numa questão anterior em outras aulas que era sobre um chocolate, lembra? Eu abro a embalagem, eu quebro o chocolate, eu saboreio aquele chocolate que é gostoso. Então, assim, são esses adjetivos que vão funcionar para que o meu leitor seja convencido de que aquela, né, situação que está sendo marcada ali é positiva ou é negativa. Então, nesse caso dessa questão específica, são esses adjetivos que vão servir para convencer o leitor a comprar este imóvel que está sendo anunciado. Aqui eu trouxe um outro exemplo, né, numa figura de uma diferença entre uma análise morfológica e análise sintática. Vamos dar uma olhadinha. A gente tem aqui a frase utilizamos a água sem desperdício, que eu espero que vocês façam na casa de vocês, tá, porque é importante. Utilizamos. Se a gente fosse pensar em análise morfológica, é terceira pessoa do plural do verbo utilizar, conjugado no presente do indicativo e está ali numa voz ativa. A é um artigo definido, né, ele serve para indicar que a água é um substantivo feminino singular. Água é um substantivo comum, a gente ainda poderia acrescentar ali é um substantivo comum, feminino singular. Sem é preposição, desperdício é substantivo abstrato, também dava para acrescentar ali masculino singular. Isso a gente está olhando as palavras separadas. Agora, coloquei essas palavras numa frase, estou olhando para elas nesse contexto, estou vendo como elas se organizam e como elas se relacionam entre si, tá? Daí eu vou entender que aqui eu vou ter um sujeito oculto, que se utilizamos ali, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele vai me pedir dois complementos. Primeiro deles, a água, que vai ser um objeto direto, e o segundo, sem desperdício, que é um objeto indireto. Professora, não lembro de nada disso. Calma, nas próximas aulas a gente vai começar a trabalhar com esses conceitos de análise sintática um por um detalhadamente. E eu tenho certeza que depois das 12 aulas de análise sintática, vocês vão estar com isso na ponta da língua. E vocês vão ser capazes de olhar para qualquer frase que vocês tiverem que analisar em alguma questão e entender a análise morfológica e também a análise sintática para através das duas poder construir uma análise semântica de sentido. Eu trouxe aqui um outro textinho de uma questão do Enem. Eu sei que está desfocado, eu procurei em todos os lugares esse texto, foi o melhor que eu encontrei. Então vamos dar uma lida nele. Verbo ser. O que vai ser quando crescer? vivem perguntando em redor. O que é ser? É ter um corpo? Um jeito? Um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome? Corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser? Pronunciado tão depressa? E cabe tantas coisas? Repito. Ser, ser, ser. Er, erre. O que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? não dá para entender. Não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser. Esquecer. Texto do Carlos Drummond de Andrade. E daí a gente tem ele numa questão. A questão pede o seguinte. A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que tem origem. Então, o que a questão está me pedindo? O autor ali, o Carlos Drummond de Andrade, naquele poema, ele faz toda uma reflexão sobre o verbo ser. Ele está tentando entender o que de fato é ser. É ter um corpo? Ter um nome? ter uma imagem? Nós já temos isso? Nós precisamos mudar isso? O que se espera dos outros? O que esperam de mim? O que é esse ser? Quem eu sou enquanto ser social? O que esperam da minha imagem, do meu nome e do meu corpo? Então, essas são as inquietações com relação a essa autoimagem. O que é ser e o que esperam que eu seja? É isso que o autor está trazendo ali. E ali, a questão pede o seguinte, essa inquietação, a gente percebe ela como nesse texto? Vamos olhar letra por letra. Eu acho que eu fiz esse... Pode passar. Isso. Vamos começar aqui. Eu vou de baixo para cima com vocês. A de baixo aqui, a letra E. Na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus pares. Primeiro, aquilo é um poema. é ele falando com ele mesmo. Então, a gente não tem ali um diálogo. A gente não tem a voz do outro. No momento que eu não tenho a voz do outro, eu não sei a opinião do outro sobre aquilo. Eu sei que ele fala sobre ser cobrado do outro, mas isso é como ele enxerga essa cobrança. De repente, essa cobrança de fato não existe. Isso pode ser uma construção única dele. Então, no momento que eu não dou voz ao outro, eu não posso dizer que existe uma indiferença desse outro. Ali na letra D. No anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados e antecipados. Será que divulgar esses hábitos enraizados sobre essas cobranças de ser ou não ser ou como ser é o que traz essa inquietação? A inquietação está em divulgar ou está nesses hábitos existirem? É essa cobrança que já existe sobre como nós somos que faz o autor se inquietar ou é ele divulgar que isso existe que faz com que ele se inquiete? ali divulgar nos ajuda a entender que aquela ali não é uma resposta adequada. Na letra C. Na confiança no futuro ofuscada pelas tradições e culturas familiares, ele não me parece muito confiante ali no texto. Quando ele diz que ele não sabe se ele precisa mudar, se isso vai ser cobrado dele ou não. Então, não dá para dizer que ele é alguém confiante. Ele diz que ele vai fazer do jeito dele, que ele resolveu ser ou não ser, mas isso não me parece que ele tenha uma confiança nesse futuro, porque ele ainda assim se questiona se ele vai ou se ele não vai ser cobrado, o que as pessoas esperam ou não esperam dele. Na letra B. Na aceitação de imposições da sociedade seguindo a influência de outros, isso de fato não é. Tudo que ele não faz ali é aceitar essa imposição. Ele diz que ele sabe que essa imposição existe, ele diz que ele sabe que ele é cobrado, mas que ele decidiu ser como ele é ou não ser. Então, passando para o próximo, a gente percebe que a alternativa então que vai fechar com essa inquietação existencial sobre a autoimagem é a letra A. No conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico e singular. Ou seja, ele fica nesse conflito entre o que os outros esperam do corpo dele, da imagem dele, do ser dele enquanto pessoa e aquilo que de fato ele tem de autêntico e de singular. Aquilo que torna ele o que ele é. Essa relação de conflito entre o que esperam dele para o que de fato ele é enquanto pessoa que constitui esse conflito, que constitui essa inquietação que aparece ali no enunciado. Vamos adiante? Então, essa imagem eu também já trouxe em uma outra aula, vocês devem lembrar dela. Eu fiz com vocês desde o início das nossas aulas uma construção, lembram? Eu falei para vocês que a gente ia trabalhar com uma metáfora de construção. Eu não sei se é porque na minha família eu tenho um engenheiro civil e eu estou acostumada com essa coisa de canteiro de obra, tá? Mas eu acho essa construção, essa metáfora maravilhosa para a gente entender português. Por quê? Passamos pelos conceitos de fonética, passamos pelos conceitos de morfologia. Nós já demos a base para a nossa casa. Nós já construímos o nosso alicerce. Com o material que vocês têm em mãos até aqui, vocês são capazes plenamente de pular para o próximo nível, que é a construção das nossas paredes. É esse meio que vai dar corpo ao nosso texto, que é a sintaxe. Então, vocês têm aqui, a gente está começando a sair daquele engessamento de classes gramaticais e está passando a compreender como é que um verbo funciona numa frase, como é que um substantivo funciona numa frase, como é que eles se organizam entre eles, como é que essas estruturas vão funcionar para adiante a gente pensar em semântica, que é a relação de sentido, e também pensar em textualidade, que é como é que esses sentidos vão se organizar dentro de um texto completo. E esse texto completo também tem relação com os gêneros textuais que a gente vai ver. Então, essa metáfora vocês têm que deixar muito claro. Passamos do primeiro nível, estamos chegando ao finalzinho desse nosso primeiro nível e por isso eu já estou fazendo com vocês essas construções e esse encadeamento para o nível da sintaxe. Porque a gente vai começar a usar esses conceitos de fonética e de morfologia para entender como eles vão funcionar no encadeamento frasal. Vamos adiante. Então, a gente vai pensar nesses níveis de análise. Eu posso analisar uma frase pelo nível fonético pensando no som que aquilo faz, na acentuação, nesses dígrafos, nos encontros vocálicos, tudo isso que a gente já viu. Eu posso fazer uma análise da minha frase no nível morfológico. O que é isso? Olhando essas classes gramaticais, olhando como elas se organizam na frase, olhando os sufixos, olhando os prefixos, fazendo essa análise ou dentro da minha própria palavra, radical, prefixo, sufixos, ou olhando essas palavras como se elas fossem classes. Eu posso fazer essa análise no nível sintático que é essa estrutura frasal e como isso vai se organizar e eu posso fazer essa análise através de um nível mais semântico que tem relação com sentido. Como é que aquilo fonético, morfológico e sintático quando juntos vão construir o sentido da minha frase. trouxe aqui um outro texto para vocês. Eu acho que no slide seguinte trouxe o texto maior. Um cachorro cor de carvão dorme no azul etéreo de uma rede de pesca enrolada sobre a grama da Praça 21 de abril. O sol bate na frente nos degraus cinzentos da escadaria que sobe a encosta do morro até a igreja da matriz. A ladeira de paralelipípedos curta e íngreme ao lado da igreja passa por um galpão de barcos e por uma casa de madeira pré-moldada. A cena para uma velhinha marrom que toma sol na varanda sentada numa cadeira de praia colorida. O vento nordeste salgado tumultua as árvores e as ondas. Nuvens esparramadas avançam em formação do mar para o continente comum como um exército em trânsito. a ladeira faz uma curva à esquerda passando em frente a um prédio do século XVIII com paredes brancas descascadas e janelas recém-pintadas de azul cobalto. Vamos retomar o que nos pede a questão. Pode passar. A questão diz o seguinte a descrição subjetiva ou objetiva permite ao leitor visualizar o cenário onde uma ação se desenvolve e os personagens que dela participam. O que quer dizer isso? Quando vocês leem uma coisa quando vocês leem um texto quando vocês leem seja o que for a ideia é que vocês consigam visualizar contextualizar aquilo dentro da cabeça de vocês. Se vocês pensarem no texto ele começa assim um cachorro cor de carvão qual é a cor do carvão? Carvão é preto. quando eu digo assim um cachorro cor de carvão vocês na cabeça de vocês precisam conseguir enxergar seja a raça que for de cachorro que vocês pensarem mas vocês precisam conseguir enxergar esse cachorro preto. Então é disso que está falando ali o enunciado. Essa descrição tanto subjetiva quanto objetiva ela permite que o leitor visualize esse cenário onde uma ação se desenvolve e os personagens que dela participam. O fragmento do romance caracteriza-se como uma descrição subjetiva por quê? Ali na letra A constrói sequências temporais pela expressão de advérbios será? Na letra B apresenta frases curtas de ordem diretas com elementos enumerativos na letra C recorre a substantivos concretos para representar um ambiente estático um ambiente sem mudanças na letra D cria uma ambiência uma ambientação própria por meio de nomes e verbos metaforizados a gente já falou sobre metaforização e outras questões e na letra E prioriza construções oracionais de valor semântico de oposição vamos passar para o próximo slide porque eu retomei algumas palavras olha que bonita essa construção ali ele está falando da ladeira a ladeira de paralelepípedos acena para a velhinha vocês já viram na vida alguma vez uma ladeira acenar dar tchau para alguém ou o vento tumultua as árvores ele não balança ele não sacode ele tumultua e depois o mar ele age como um exército em transe essas construções ali nos levam a nossa resposta que é a letra D esse ambiente que aqui no caso ele é subjetivo por que que ele é subjetivo? porque eu vou construir essa imagem de forma particular é diferente de eu dizer uma coisa mais objetiva eu posso dizer assim a minha camiseta é amarela isso é objetivo nenhum de vocês vai perguntar se é amarelo como a gente não perguntou por exemplo se a cor de carvão era preto ou era verde ou era azul quando eu digo cor de carvão eu sei a cor ali ela é objetiva mas essas construções que a gente vê ao longo do texto elas vão usar esses nomes e esses verbos metaforizados para construir de forma simbólica e subjetiva esse significado dentro da cabeça de cada leitor tá pode passar e um último texto para a gente olhar e daí eu encerro a nossa aula eu também trouxe ele em slides maiores texto 1 acompanhando os navegadores colonizadores e comerciantes portugueses em todas as suas incríveis viagens a partir do século 15 o português ali a língua se transformou na língua de um império nesse processo entrou em contato forçado ou mais das vezes amigável em alguns casos com as mais diversas línguas passando por processos de variação e de mudança linguística assim contar a história do português no Brasil é mergulhar na sua história colonial e de país independente já que as línguas não são mecanismos desregrados dos povos que as utilizam nesse cenário são muitos os aspectos da estrutura linguística que não só expressam a diferença entre Portugal e Brasil como também definem no Brasil diferenças regionais e sociais no texto 2 fala sobre barbarismo barbarismo é um vício que se comete na escritura de cada uma das partes da construção ou na pronunciação e em nenhuma parte da terra se comete mais essa figura de pronunciação que nesses reinos por causa das muitas nações que trouxemos ao julgo do nosso serviço porque bem como os gregos e romanos haviam por bárbaras todas as outras nações estranhas a eles por não poderem formar sua linguagem assim nós também podemos dizer que as nações de África Guiné Ásia Brasil barbarizaram quando querem imitar a nossa vamos adiante para dar tempo de eu concluir ali a gente fala numa questão sobre como esses processos de variação e de mudança ocorrem e ela me pergunta sobre usos sociais da linguagem na letra A fala de atitude crítica do autor quanto a gramática que em nações a serviço de Portugal possuíam ao mesmo tempo benevolência quanto ao conhecimento que os povos tinham de suas línguas na letra B atitudes preconceituosas relativas vícios culturais das nações sob domínio português dado o interesse dos falantes dessas línguas em copiar a língua do império o que implicou na falência do idioma falado em Portugal a gente sabe que isso não é verdade na letra C o desejo de conservar em Portugal quando a gente lê ali em Portugal a gente já mata essa questão porque o texto está falando do Brasil a gente não precisa refletir sobre Portugal na letra D aliás na letra E atitude crítica que se estende à própria língua portuguesa por se tratar de um sistema que não dispõe de elementos para inserção cultural dos falantes isso a gente já falou várias vezes na aula a nossa língua possui esse sistema de inserção então a única resposta que pode ser acessível é a letra D adesão à concepção de uma língua como uma entidade homogênea e invariável e negação da ideia de que a língua pertence a outros povos pessoal era isso para hoje tá eu espero que a análise de todas essas questões tenha aberto um pouco mais a mente de vocês para entender que português é tranquilo é só vocês organizarem o pensamento olharem as questões com calma e se aterem àqueles significados e àquelas palavras que podem facilitar a interpretação de vocês daqui para adiante a gente começa a trilhar para chegar na sintaxe e eu espero contar com vocês nesse processo muito obrigada pela confiança e pelo espaço e a gente se encontra na próxima aula partiu passar?